Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu fiz essa trama aqui e eu achei que ficou linda. Antes de você assistir, já deixa seu joinha, já deixa seu comentário e quem não for inscrito, se inscreva, comente e compartilhe. Essa aqui eu fiz agora, agora eu vou fazer essa outra aqui. Eu vou usar esse malho 35, alicate, esse alicatezinho aqui que sempre eu gosto de cortar com ele, e agulha. Vou usar pitanga, pitanga verde, pitanga verde, vou usar essa pedra acrílica, a lilás, número 6. E vou usar essa também, que é a número 8. Eu cortei 1,5m de nada. Eu vou colocar aqui, 3 pérola, número 8. E vou cruzar numa quarta. Eu vou fazer com 4 pérolas só. Vou fazer com 6 nem com 5, vou fazer com 4. Pronto. Eu coloquei aqui, ó, 3 pérolas, número 8. E cruzei em uma quarta. Vou juntar as duas perninhas dele. Ficou assim. Vou pegar um acrílica, número 6. Juntei as minhas duas pontas. E vou enfiar aqui, nesse buraquinho aqui, que é muito miudinho. Coloquei as duas pontas aqui. E aqui eu vou cruzar. Vou cruzar as duas pontas. Coloquei uma. E vou colocar a outra. Ela fica meio tronchinha, mas depois ela conserta. Pronto. Consertei, ó. Ficou assim. Aí eu coloco duas pitangas de um lado. Duas pitangas do outro. Eu ia botar pitanga transparente. Mas eu achei que essa aqui deu mais destaque. E cruzo numa pérola número 8. Vai ficando assim. Pego uma pérola número 8. Boto uma de cada lado. Eu já cruzei uma. São tão miudinho, gente, esses buracos. Entupido essa. E cruzo numa terceira. Aliás, em uma quarta, de novo. Aqui a gente tá ajeitando, porque... Ela vai ficando assim. Pego uma pérola número 6. Aliás, é. E coloco minha joaninha. Pego a linha. Venho aqui. Nessa... Do meio aqui. E a outra. E lá pra cá. E aqui você vai consertando. Pronto. Consertei. Vou voltar com minha linha até chegar aqui. Aqui eu cruzo. Vou mostrar pra vocês. Cruzei aqui do meio. Agora eu vou entrar nessas pérolas aqui. Outro lado. Mesma coisa. Se vocês não entenderam, vocês voltam o vídeo. E entro aqui, ó. A continuação dela é essa aqui. Aqui. Eu vou fazer uma carreira. Até completar um lado. Depois eu volto. Eu já fiz aqui, ó. Cinco carreirinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer a sexta pra virar. Coloco duas pitangas em cada lado. Uma pérola número oito. Então, cruzando. Coloco duas, duas pérola em um lado só. E cruzo numa quarta. Aqui já é a viradinha. A viradinha. Vou pegar aqui pra não botar errado. Coloco uma pérola número seis. Coloco uma pérola número seis. Não vou cruzar nessa. Vou cruzar nessa daqui. Aqui. 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 Entro nessa daqui do meio. Aqui. 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 Sebrou aqui tão miudinho que a gente não vê. E nessa. Entro nessa aqui também. E nessa aqui. Agora, eu venho com duas pitangas. Dois pitangas de um lado, dois do outro. E cruzo numa pérola número oito. E já é a viradinha. Aí, eu continuo com uma pérola do lado do outro e cruzo na quarta. Pronto, meus amores. Terminei. Ela ficou assim. E não vou gravar pregando porque vai ficar muito longo o vídeo. Eu fiz cinco de cada lado com uma do mês e seis. Eu fiz tudo no tamanho só. Está aqui a sandália. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. Curta, compartilhe. E também entre lá no canal da Nubia Rocha. A gente vai dar uma força lá no canal dela. E conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.